Eu preciso falar uma coisa pra você, você tá com pressa? Não, eu não tô com pressa, caralho, eu não faço nada em casa. Tem alguém com você aí? Não. Tá sozinha? Sim, tô no meu quarto. Não, eu já queria falar faz tempo pra você isso, mas é que eu não consegui, sabe? Eu não sabia se... pá, não sei o quê. Mas eu tô gostando de você de verdade. Hoje eu estou com a outra batendo em você. Ó, Paulo, sai daqui, Paulo! Sai daqui, Paulo! Eu vou roubar até o carro, hein? Não, 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 não mora, não, 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 não. Não, eu sei que é aqui, mas em qual lugar dela? Deixa que eu te ajudo, peraí. Ó, é muito, muito grande, ó. Toma! Filha de uma vóquia! Ajudei, eu pronto. Vai, sobe aí. Posso ir? Se agacha aí. Aí sim. E aí, pessoal, Jimmy Plays aqui, outra vez. Então, galera, hoje eu tô trazendo um especial aqui, um vídeo especial. Na verdade, esse vídeo são compilados dos meus primeiros vídeos de GTA, lá onde eu jogava o Samp, o MTA, lá no começo do meu canal, que na verdade nem se chamava Jimmy Plays ainda, quem conhece o canal principal sabe aí. E se chamava CL, mano. Meu nick era CL, mas eu jogava um Samp lá com meus amigos e nós fazia a zoeira louca lá. E esses dias eu tava relembrando, eu tava assistindo lá, eu falei, pô, esse vídeo ficou muito engraçado e tava com a edição tão muito engraçada também. O engraçado é que a edição naquele tempo, lá em 2014, 2015, era muito diferente de hoje em dia. Era muito YouTube Pup Music, né? Então, tipo, todos os memes que lançavam na época, a gente fazia, colocava as músicas, fazia o remix. Vocês vão ver, vocês vão ver aí que tá tudo bonitinho aí, quer dizer, bonitinho não tá porque eu não manjava muito de edição naquele tempo, até hoje, até hoje eu não manjo muito. Foi o meu começo, né? O meu começo da edição, mas eu não quero ficar contando a história do meu canal aqui porque tem que ser rapidinho, que é uma hora de GTA zoeira, rapaziada, é uma hora. Eu dei uma repaginada, eu dei, tipo, eu fiz uma maquiagem, eu passei uma maquiagem no vídeo sobre a edição, né? Eu coloquei alguns elementos que eu uso hoje em dia, mas coisa pouca, assim, o resto vocês vão ver que ainda eu tava aprendendo a editar, até hoje eu não sei direito, mas lá eu tava aprendendo, nesses vídeos que vocês vão ver, eu tava aprendendo e tá muito engraçado, galera, tá muito engraçado. Eu fiz esse especial de uma hora de zoeira no GTA San Andres aí e se vocês gostarem tem mais, mano, eu tenho mais, porque esses vídeos, esses vídeos que eu tô upando aqui no Bora Jogar, tá tudo privado lá no meu canal principal, eu privei tudo eles, mas eu tava reassistindo aí, eu gostei, vou postar aqui pra vocês verem. E antes de começar isso, eu tinha que vir aqui e dar essa explicação rapidinho pra vocês, pra vocês entenderem que eu vou tá com voz de criança nesses vídeos, porque esses vídeos são lá de 2014, beleza? só que, como tá engraçado, eu tava vendo esses dias, tava dando risada com as edições e com os memes e tudo daquela época, deu uma nostalgia e eu quis, como tá engraçado, eu quis trazer aqui pra compartilhar com vocês também, beleza? Beleza? Espero que vocês tenham entendido, eu me enrolei um pouco, mas é isso aí, tamo junto, é eu vou ser o Lançantana. E morreu. E morreu. Morreu. Cê tá no servidor que eu te passei, né? Vixe, a moça do Da Leste aqui, mano. Que delícia! Ai meu Deus, que mula boa, ela... Não! Não, não! Não, não! Bota a moça do Da Leste aí, mano. Beleza. Bota a moça do Da Leste aí, mano. Eu vou passar, ó. Eu vou voar. Eu tô nas caixas já, Jorge. Eu tô te vendo ali, ó. Você lá, ó. Cadê? Só não vai cair, velho. Eu posso voar. Não, só não me joga aí, MES. Por favor, cara. Não me joga, por favor. Eu demorei pra chegar aqui. Toma, toma! Não! Sai daqui. Onde que tá correndo? Não, não, não! Nao! Eu tô no PQ1. Ah, eu caí, né? Eu tô no PQ1, chega aí, tá dando uma treta aqui, rapaz. Chega aí no PQ1, cara. Chega aqui no PK. P, K1? P, K1. P, K, P, K. Barra P, K1? P, K só. P, K. P, K, K, K. E qual que for aqui? Aí, eu não perdi vida, eu caí em cima de você Ah, essa parte eu sempre caio, velho Dá um, dá um cidinho Nossa, o cara me voou logo Conseguiu Pica Vem, Jorge, vem, Jorge Nós estamos quase, 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 quase Aguenta que eu tô chegando Aqui, ó, aqui é fácil, ó Cadê você? Você bugou? Ô, Jorge, você bugou? Ih, o Jorge, você tá com chamada Pica Caiu a net dele Caiu a net dele Ah, vai O que você tá fazendo? Tem que vir pra cá Mas você é burro, cara Pica Aí, Jorge, eu vou terminar Deixa eu chegar junto com o seu Não, 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 por favor, não, não Não quero cair, cara Nunca terminei isso aqui, mano O que tem que fazer nesse balão? Ué? Sai! Sai! Você vai me matar! Não, 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 por favor, não Eu tô terminando Toma NÃO! PINHA DA PU- Tô com sangue nos olhos agora Ah, não, mano Agora eu vou ter que usar hack também Eu vou passar essa parada por bem e por mal Olha aqui no mim Só a gente que vem da farra do colégio lá Fiquei neguinho lá Tô falando que eu vou passar essa por... por bem ou por mal? Já era, passei Entra aí, entra aí, entra aí Ó, 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 ó Pera aí, pera aí Vai Caraca, o que é isso? Eita, pega Vai, vamos fazer pinguei Porque é o carrinho Vou fazer, vou fazer Ó, ó, ó Toma Ó, onde cês tão? Barra Avenida Avenida Portão não abre Abre o portal Aqui é a casa do... do Lão Santana, eu moro bem? Casa do Lão Santana Olha a pista que ele tem daqui, ó Uma mulherzinha mexendo o pé Pé Verdade Ó, o tanque Vamo, vamo... Vá, dá, 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 dá G-G-G-G-G-J-O Vamo, vamo... Vá, dá, 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 dá Vamo, vamo... Vá, dá, 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 dá Dá strike no tanque Ele tá muito pesado Desde que nos encaminhão Só sei que na... 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 Porque o... porque o... o carro é de... Toma 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 Ó, matei o tanque, ó Foda Matei o tanque, tô vivo Ó o outro ali também, ó Tá me tirando Tá me tirando É... Toma Toma, véi Toma 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 Vai, tá... ó, tá... ó, tá fugindo, ó Não aguentou o tranco Toma Toma Ó, tá querendo... ele tá querendo me fugir, ó Aham Nossa, tem três agora, bicho, agora... não aguentou o tranco Olha esse cagão, caralho Não, pode... Ó, vem prosguir Não, eu tô indo por aqui, cara, tanto faz, velho Vamo ver quem chega lá primeiro Vamo Cheguei Ah, otário Os mal... você vai descebido aí, caralho Toma Matei um de sniper aqui, Zip O cara tava parado, eu aproveitei e comi ele por trás That's gay, saco Toma Aí, matei mais um Você matou quanto, velho, todo, já? Treze Ô, vou subir no lugar, pega o cara... ó, esse cara, eu vou só pra matar os malucos Ó, o maluquinho que deu uma toca, ó Pula, verdinho, pula, verdinho, pula, verdinho, pula, verdinho, pula... That's gay, saco Vamo barra a rampa, vai É lá, é pra lá, ó Vai, aqui tu da... parte? Pra cá? Isso Usando e treino, mano Ih, hi, hi, hi... Vai, vou ficar por top Eu não quero um bar Eu também caí, cara. Pensei! Oh, e agora? Aonde você foi? Eu fiz a alta. Mas só que eu tô sem carro, espera aí. Porque quando... Espera aí, eu vou montar no seu carro também. Ah, não tem um carro. Ah, deixa eu pegar o lugar dele aqui. Ah, não vai dar, ele tá no meu lugar. Espera aí. Sai daí. Ih, filha do ar. Luchinho, cara. Ele não vai sair, cara. Aperte pra tirar ele. Vou matar ele, vou matar ele. Mata. Já era. Vou, 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 bora. Acelera, usa nitro, usa nitro. Aperte pra tirar ele. Na tinta ele passa 10 horas Na tinta ele passa meia noite Ué, nós só vamos... Meia noite Esse carrinho é louco, né mano? Nossa, filha da mãe Eu vou pegar esse carrinho Olha lá, ele vai roubar, ele vai roubar Ele vai me matar Olha, eu vou junto aí Você tá gelando? Vamo, vamo, vamo Ah, falou Como é que eu saio pra fora? Só apertar ENTER Vamos ver o que? Só pra ser foda do carro Ué? Pode atirar pra foda Ah, era a garra Download vai acabar em exatamente 42 dias Não tá indo Então vem, entra aqui no carro Eu vou tentar, ó Barra, kit Zero Ah, agora foi Zero, três Olha lá, eu comprei o Zero, três Vamos ver se eu tenho o Minigun Pera aí, cara Que que você tá fazendo? Olha lá Olha só o que é o objetivo disso aí Olha só o que eu tenho Nossa, agora eu vou estrutar todo mundo Tá, mano Pô, eu tô com a motocerra, mano Ah, eu tenho mais paz Vamo, 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 vamo Nossa, agora eu vou estrutar geral, mano Ali, ó, você tá cheio de gente, velho Vamo entrar por trás Fica no carro pra ficar muito traindo Tá Eu vou sair, eu vou Estrutar todo mundo ali Com a motocerra Vem, mano Eu vou com a minha paz Com a minha doze O cara me acupelou, mano. Eu vou fugir para o carro dentro. Ah, o motosserro não tá me ajudando muito. Nossa, eu tô esperando dar respawn e ele já mata. Isso que é ser camper. Nossa, eu tô esperando dar respawn e ele já mata. Isso que é ser camper. Nossa, que mentira, cara. Pedreiro, tá ligado? Vai cair, vai esconder. Nossa. Descidou. Descidiquei. Já era, já era, já era. Tô com medo. Fazendo download e eu tô jogando. Pode isso, Arnaldo? Tipo, a minha mala tá lotada. Eu tinha uma mala que cabia 32 coisas, tá ligado? Só. Daí eu troquei por uma mala que cabe 17. Vai tomar no... Puta, eu achei um carro. Não, já comecei bem. Achei um carro, mas parece que tá batido. Vamo ver, Jota. Consegui entrar no carro. Merda. Consegui entrar, só que ele não anda. O que que adianta ter um carro sem ele andar? É tipo um Titanic sem um iceberg, tá ligado? Pode crer. Não tem graça. É tipo um CL sem joystick, né? Pior, né? Hehehehe. Heeeey, brother. Tem muito tempo pra pegar? Achei outro carro. Ah, só pra te avisar, eu tô gravando, tá? Você apresenta pro meu pessoal, né, cara? Para, só. Tranquilo. Aqui é o Jorge, vindo mais um vídeo do CL, dessa vez, só vindo no DayZ. Legal! Ô, mano, antes de nós então começar a gravar um vídeo muito sério, muito seriamente sério, eu posso dar um recado? Pode, pode. Diga não a águas paradas. Águas paradas, as bactérias pira. Legal! Bem louco! Oi, eu posso dar um recado também? Hã? Não! Pode, pode. Diga não as drogas. Proéd é o programa. Existe um problema que vai lhe ajudar. Existe um amigo que vai lhe ensinar. Se um problema drogas oferece atenção. E para manter-se a salvo, é preciso dizer não. Para, 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 para. Ô, meu irmão, tu tá com ovo na boca? Aqui, volta a cantar novamente, moro, aqui. Você tá fora do ritmo pra caramba, moro. Proéd é o programa. Proéd é a solução. Mano, não sei como é que... Mas eu tenho aqui o galão de gasolina, só você botar. Eu tô com o galão aqui. Não acabou o combustível. Mas vai... Perguntar para os seus inscritos. Como é que, como é que faz? Os meus inscritos? É. Como é que faz o quê? Pra colocar o moto na... Gasolina na moto. Beleza, então. Tem um garçom? Tem aqui um traveco. Ó, esse aqui, esse aqui é dos nós, esse aqui é dos meus. Eu tô com lag do caramba, mano. Nós anda uns 20 metros e volta uns 40. Caralho. Meu Deus! Mano do céu, meu carro tá dançando brake. Olha o meu, cara. Vai, eu tô te esperando aqui. Cadê você? Aí. É, olha o... Não, o senhor tá dançando brake também, ó. Não. Ai, ai, vou morrer. Ó. Caralho. Que estilo, hein? Eu ganhei... Eu ganhei dinheiro pra cacete. Legal. Bem louco. Empolgante. Cara, na moral, você não sabe fazer isso aqui que eu vou fazer agora, mano. Mano, olha aí. Eu não sei fazer nada. Putz, irmão. Quê? Ó, ó. É, não foi igual o meu. Cacete, como é que você fez isso? O GTA 5 conseguiu. Legal. Bem louco. Empolgante. Legal. Leite. Bem louco. Empolgante. Maca grande. Leite. Ó, toma. Pula, viadinho. Pula, viadinho. Pula, viadinho. Pode pular. Pode pular. Não. Não. Eu vou ir te buscar. Ah, mas o meu carro só dá pra um. You don't say. You don't say. Aí, ó. Cheguei, irmão. Cheguei. A KCL, pra você. Pra você, A KCL. Que porra. Que que é isso, mano? Cacete. Que que é isso, mano? Que que é você? Sobe aí. Nossa, você trouxe... Não, toma. Não, toma. Que que é isso? Você trouxe um buquê de flores pra mim? Nossa, que gentileza sua. Pula. Ó. Vai. Sobe aí. Posso ir? Se agacha aí. Agacha. Toma. C. Vai queimar meu carro. Aí sim. Aparece aí, irmão. Aqui tá cheio de carro. Só três. Nossa, mano. Saca só meu carro, irmão. Aí está. É status. É status. Cara, bora em outro server. Esse server aqui só tem... Gringo. É, só tem gringo. Bora zoeirar. Bora em outro server, então. Noia como sempre. Noia. Nossa, meu carro tá favelado. Tá zoado, meu carro. Tá zoado. Acho que ficou suado. Dá carona ali, dá carona. Ah, que carona. Ó, alguém dá carona aqui nessa puta. Caralho. C. C. E aí... C. C. P. C. Clica aqui até senão eu te mato, viu, safata? Sex. Polêmicas. Olá, amigos. Olá, Marilene. Você quer me ajuda? A noite, tainha, vinho e cachaça. E muito sexo. Olá, amigo do YouTube. Ontem trago a vocês um filme pornô com Roberto Carlos. Esse cara é seu. Sexo Anal. Nossa, velho, que posto. Por que não dá mais pra arrumar os carros? Sexy. Pera aí, Messi, entrar pelo menos, né? Toma. Para, ô. Vai tomar uma c... Toma. Ah, ô, Messi, para com isso, cara. Ó, o cara fez eu voar aqui, velho. Não, o cara fez eu chegar aqui no final do Drift, tá ligado? Eu vou roubar teu carro, hein? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ó, o Paulo, ó. Sai daqui. Ó, o Paulo. Aí no carro teu aqui, ó. É, eu tô ligado. Sexo. Posso pegar o milhão e comprar até cueca, mano. Sexo. Ô, como que é usar hack, velho? Eu não sei como que é, velho. Muito bom. Muito bom. Ó só. Tá dando tiro aqui, ó. Tá no meu avião? Eu tô levando tiro. Morri. E morreu. Vinho. Família Pauluguna tá suicida hoje. Sai daqui, Paulo. Ô, eu posso participar do Hash? Não Pera, se vocês não vieram pro Drift ainda Então vai ver Para de fazer isso, cara Sex, 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 sex Olá, sex A noite, vinho, tainha, vinho, tainha E muito sexo anal Chupar um ui Uhul 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 Sex Olá, sex Sexo anal Sex, mas tá um feira de rato Tá um fedor de chiteiro aqui com esse cara, velho Olha o cheiro de cu trabalhado Pô, pegou um negócio Ah, que bosta, que bagulho Cu trabalhado Sext Ih, meu O musica até parou de funcionar Aham, se for Por causa do Por causa da música do Kid Sex Minha Lamborghini tem suspensão Olha aí, saca só Bem louco Empolgante Enchi de bomba, cara Não, 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 não Atrás de mim não Atrás de mim não entra nada Calma, tá Mas aí também Uhul O cara matou nós dois, velho QUA Toma, 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 toma Não, 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 não Eu venho com um soco inglês, você vem com uma espada O altar do ceia Tá mal Ih, caramba, minha moto quase pegou fogo Ah, vá Uhul, vou pôr, rapaz Que bom, morri Não morri Cheguei na praia, muito estilo Com a minha ornete mil e sen Oh, louco, você não consegue fazer isso Vai, eu fico olhando o que eu vou fazer também Ah, quero ver E é preciso gravar e fazer uma montagem Quero ver, então vai Cadê você? Ah, tá lá, tá lá, tô vendo Vai, 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 vai Aí, ó, massa Que merda, cara Doce da tio Raspa a cabeça no chão Amazônia, eu vou subir aqui em cima Ó o tiro, é tiro Ah, tô falando pra você, rapaz, tava feio, passam uns caras correndo aí Vixi, tô falando pra você aí, é o tiro, cara Vixi, é o tiro, meu Deus do céu Ó o Isaac Lohan Posso te falar uma coisa? Oi O meu não tá querendo logar Agora é o meu que tá dando problema Ah, aqui não é de gangue, né? Não sei, eu não tô conseguindo logar Não é? Ah, cara Meu Eu nem pedi muito Loga aí, loga Não vai logar Tá, eu vou sair e vou entrar de volta Isso Vai, agora tem que logar essa bosta Agora tem que logar Olha, se entra na morte e você aparece no capassi Oh, 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 oh oh, 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 oh. Ai, de serve dians, não responde Eu tô jogando aqui Que? Eu tô jogando aqui Tá, o meu entrou agora, meu Entrega o serve gringo, tá ligado, meu Meu carinha que é ostentação, saca soca BIRNINC NÃO TROOOOOOOR NÃO? NÃO AH NÃO 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 AH Cê tá de brincadeira mano, eu entro no servidor E você não consegue entrar, você entra no servidor e não consigo entrar? É karma cara Acha eu vou de AH NÃO 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 Cê tá brincando com a minha cara Não tô, é sério Agora que eu tô dando um golezinho aqui, de avião, mano É, eu tô ligado Aê entrou, entrou, entrou Entrou? Entrou Tá, então eu vou tentar Eu vou tentar fazer um suicídio aqui SAI XAII XAII SWIS abyaid Já era Ó mano, mano, não tá entrando ó aee ô não tá entrando mano Sabe que eu acho o que é? O quê? Que esse connect do favorito está bugado Pode ser, mano Por quê? Porque eu não estou entrando, mano O que os caras querem que nós façam? Dá o... Não, não é nada, cara Mas se você quiser, cara Fica à vontade, né? Fica à vontade Tá, vamos achar um junto Tá Eita! Olha lá o Harley Shaker Agora o meu não vai Certeza, mano Certeza Eu vou esperar até a morte agora Não vai! Não vai! Puta! Que pariu! Não entra, cara Não entra, carregado Não entra, velho Entra! Eu só quero jogar, cara Eu só quero jogar Só quero jogar com o meu parceiro Gravar um vídeo ali pro canal O pai é pra caralho meu aí É, pedir muito? Entra! Porra! Olha isso, velho Só fica nessa imagem, cara Não sai disso, velho Que chatice Ó, tem uma pombinha voando ali Sai daí! As pombinhas entram no jogo E você não, tá ligado? É, elas podem não, cara Que preconceito é esse, velho? Ai, ai Eu fico de cara Por isso que o Brasil não vai pra frente Tá ligado? Exatamente, cara O Brasil não vai pra frente Porque as pombinhas entram no GTA É você não, cara Não vai não, cara Por isso que você pensa É uma porcaria O Brasil não vai pra frente Aí, galera Aí, GTA Vamos dar um tapa na sociedade Aí, vamos Acorda, Brasil Evoluir, cara Vamos pra rua aí Pra rua, que é o que acontece? Vamos na pombinha do GTA E você não? Pô, que sociedade é essa, cara? Vamos ver se esse dá agora, cara Porque Puta que me... Falando igual o Pitão agora, meu Puta que me... Puta que me... E este cara Já era do level 42 Este filho de uma... A bunda é insana Nossa, pombinha... Ó, não falar nada, velho Não falar nada Não falar nada Essa porra não entra Vamos ver se o meu entra Ó, o teu não entra O meu entra O teu não entra O meu entra O meu não entra O teu entra, cara E agora não entra também Não entrou? Não Puta que me... Vai, eu tô tentando entrar nesse sério Que você... Que você me passou Agora entrar que é bom, nada Se não der agora Nós vamos jogar aquele joguinho lá, velho Mas não deu, cara Projitear não dá Nós joga esse aqui 13, você que saca agora, vai É, eu que saco Isso aqui? Sacando Sacou, sacou, já Sacou Agora eu toquei pra você Marquei o ponto, eu marquei o ponto Que isso, cara Vai, você agora Vai ser muito ruim, cara Cara, eu tô acostumando Olha Já dá porra Vamos tentar a última vez no GTA É você que saca Mas é ruim Não sabe nem sacar a parada Isso é foda, cara Eu preciso falar uma coisa pra você Você tá com pressa Não, eu não tô com pressa Cara, eu não faço nada Tem alguém com você aí? Não Tá sozinha? Sim, tô no meu quarto Eu não sei como vou falar isso pra você Mas eu já queria ter falado Falado muito tempo atrás Então, então Deixa eu te falar, então Vai me chamar de mala também? Quem já chamou? O André é onde? Não, não Não é isso É outra coisa Não, eu já queria falar faz tempo pra você isso Mas É que eu não consegui, sabe? Eu não sabia se Pá, não sei o que Mas eu tô gostando de você de verdade Que gay, cara Muito gay Gay demais Não dá, né? Triste Vamos fazer sexo aqui Aqui, ó Ai, ai Tô gostando Ai, meu Deus do céu Caralho, mano Eu quebrei Tô quebrando Geral aqui O respawn, mano Barra, pk Oi, cara Esqueci do barra Quero café Quero café Isso aqui é uma Porcaria 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 Desculpe Senhor, mano Você vai devagarzinho Que daí ele não perde vida Ah, esse é muito ruim Pra caralho, mano Daí depois fala de mim Pô, isso Ah, caí Não, eu que sou ruim, né? Mas você caiu primeiro, mano Ah, eu sou gordão Mas eu sou bonzão mesmo Ah Vamos fazer o que Se eu não sou o Feromonas? Fantástico aqui no canal Porcaria Você não tem as habilidades Ai, vai, otário Caiu no novo lugar Ai, que burro Dá zero pra ele Vai, otário Caiu no novo lugar Pô, o supercour é louco Tem que ver que eu caí também Ai, que burro Dá zero pra ele Nós não mangas do supercour Ah, vai Coitado, mano Agora só pro que você falou Eu vou terminar ele Coitado Só pra derrubar Eu vou terminar também Só derrubar Eu tô no túnel aqui Eu também, peraí, peraí Vai, vai Vai, vai Nossa, caí direto Eu também Perdi mó vida, né, mano? Ai, quase que eu caí aqui, velho Ai Não, que eu lembro Consegui, consegui Consegui Vai, eu vou ficar filmando você Filmando não, olhando Consegui Agora, vai, mais um Agora é pra onde? Tá lá? Vai, vai, vai Pera, pera Tô, tô Tem que concentrar, cara Consegui Ah, vacilou Você me matou, né, seu maluco? Isso que tem um tiro Toma Viada Você é muito ruim Na moral mesmo Você é ruimzão Não Quase caí Ah, não, não Cai Que gay, cara Muito gay Gay demais Isso é muito ruim Na moral, cara Na moralzinha Ah, eu caí Eu também Triste Parece que tem dois caras vindo pra cá Ai, é verdade Ai Não me mata não Não, por favor Eu sou inocente Eu sou inocente Eu sou um gordinho inocente Eu sou um gordinho simpático Caralho, pulei Eu sou um gordinho simpático Corre, mano Esse cara tá treinando em mim, mano Cadê o carro? Qualquer carro, por favor Toma Ah Me executaram Por favor, que dê certo Pera aí Tô chegando com você Ai Filha da puta Tem um decamper aqui, mano Tentando Tentando estragar a minha vida Do caramba Ai, cara Consegui, consegui passar Jair, agora corre Agora corre O cara tá aqui Caramba, corre Corre, corre Corre Sou eu, velho Nossa, mano Sério que é você? Aham Filha de mal Ah, só essa parte aqui que eu não consigo ver Isso é muito ruim Não, você tem que ir devagarzinho Caiu? Caiu Ah, vai, tô falando Pula, cara Quando que você vai passar essa pula, mano Ah, caiu Não Caramba, se eu tô ruim assim, né Acertar uma Tô, tô Nossa Tá me vendo? Tô Toma Carre Cae Vai, mexer com o CL, cara Cordinho simpático, vai Cadê você? Cadê você? Cadê eu? Pau no cú, mano Cadê você? Tá no turno ainda, né Será? Ali, ó Vem na pontinha, ali, ó Pegou o tiro ou não? Não Ah, vai logo mano, ah, vou prosseguir cara, vou voltar pra ver se eu ia, vou voltar, mas ele é você, nossa, lazareta, lazareta, lazareta Eu não alcanço aí Everton Toma Astock 超 Ih, caramba, o cara vai me matar, o Azarito, caralho É, viado? Vamo matar, vamo matar Toma, você é muito noob, cara Cê da puta Cadê eu ser, velho? PK2 Putz Vai Tá vendo aqui em cima? Tô Será que eu consigo? Ah, ó, é que elas tem o bagulho certinho, ó Olha, olha como é que faz Pera, tem que ter o tempo certo, tem que ter o tempo certo Vai, agora, é agora, é agora, é agora Ih, bugou Ah Chegou Oh, eu consegui, velho Pera, pera, pera Ih, caralho Entra aí, entra aí, entra aí Ah, eu entrei? Como assim? Consegui 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 Consegui, cara Aê, sou muito boss Ah, tá Não Nossa, o cara não consegue pular uma rocha No caminho Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Pra cá? Claro que é, né Porque, ó, aqui não dá pra pular Mas pra cá não tem onde pular Não tem como pular daqui pra cá Vai, vou pular aqui então Olha a pista aí, é só se eu analisar, né? Ah, consegui, consegui Pra cá? É, pula aí Isso aí é muito ruim, velho Olha que teusão, velho Cheguei, cheguei Pra nós fazer isso aqui Tô indo de moto Olha, velho Se você atirar no passarinho, ele desaparece De certo que ele morre, né? Eu acho Não, mas às vezes eu não morro, ele desaparece Onde que tem que pular? Nessa rocha do lado ali? Não, eu sei que é aqui, mas em qual lugar dela? Deixa que eu te ajudo, pera aí Ó, é muito, muito grande, ó Toma FILHA DUMA VALATIA Ajudei o pronto E aí Quer que eu vá junto com você ali? Você viu o problema? Ah, você tá me tirando, né, cara? Eu sou par... Parcureiro pra caralho, bicho Tem uma pontinha ali, tá vendo? É uma dobrinha que tem ali Nossa, eu tô merendo isso aí Foi! Ai, consegui Ai, que susto 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 Ai, a gente até travou Ai Ah, sério? Não, voltou ali Aí, ó, fia Aqui no túnel, ó Tem um túnel por cima e um por baixo Hummm, boiola Você vai por qual? Vai por cima Eu vou por debaixo, não Meu gordo não vai, mano É muito preguiçoso esse gordo simpático É por baixo, vem É por baixo É por baixo Nossa, olha que louco isso, velho Nossa, o boss Eu pulo aqui já, ó Eu tô meio bugado os caras aí andando, né? Ah, 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 ah Caí Pura 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 Pura, velho Isso é ruim, velho Pura Ah, caí de novo, velho Oh, velho Oh, tem que ser ruim Ah, chega Chega, chega Cansei Vou parar o vídeo por aqui Que essa merda Já tá f... Ai, ai, ai E é isso aí Cara, você tem que chegar no final aqui, velho É muito tesão No próximo vídeo, então No próximo vídeo nós volto, então Beleza? Então, então dá tchau aí pra galera Dá tchau pra galera Finalizei, chupa essa filha da puta Ai, o cara aqui, cara Ai, o cara aqui Os caras aqui tão me executando Dá tchau logo, velho Antes que eu morra aqui nessa puta Então é sempre só voler o... É... Só voler o... Então é sempre... Tchau Então é sempre tchau Quase, então tchau falou Isso é uma venha? Mas, papo, puta que pariu Como que é? Isso é uma venha? Mas, papo, puta que pariu O globo tá aí ainda ou não? Tô, tô, por aqui Você é de onde? Hã? Você é de onde? Ah, ali da casa dele ali Nossa, velho Não O cara é de São Paulo Você é de onde? Eu sou... Eu sou... Eu sou de São José Tô brincando Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Nossa, mano Tá gravando, cara Ô, globo Eu tô gravando aqui Então se apresenta aí pro meu canal Hã? Eu tô gravando o vídeo aqui, cara Hã? Não, não Não, não Mostra a forma dele Você tem algum... Que que ele falou? Ele falou que não pode ficar falando muito Porque tá de onde? Ele falou que vai cuidar as pessoas Falou que vai cuidar as pessoas O que que nós estamos fazendo aqui, cara? Hã? Hã? Ah, mas todo mundo cada vez Não, perguntei pra ele porque globo Sei lá, as vezes o cara curte globo Não, eu curto uma... Um FVC, tá ligado? Um ratinho Hã? 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 Vamos fazer um evento de corrida Ó, os caras que vão fazer um evento de corrida Bora Ó, a galera já tá indo com um Ô, eu vou com você, tá? Que nós somos namorados, beleza? Hã? Hum, boniola Ó os caras aí, mano Ó os caras aí Corre, corre, corre Não, 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 não Já era Bum Hã? Você quer namorar comigo ou não? Eu? É Eu não, mano Sai daqui Valeu É pra ir à arena, velho Então acho que é por aqui A arena é por aí, será? A arena é lá na outra cidade, cara É... Elas Venturas, não é? É, mas nós estamos indo para a primeira cidade aqui Vamo lá, a arena Quem matar o dono do servidor leva mil Nossa, vamo lá, mano Pena que o dono do servidor não tá on Ah, eu vim aqui, mano Você é da puta, velho Ai, te trolou Ai, eu tô... Ai, eu tô barra a arena aqui, ó Vim aqui O cara te trolou, velho Eu vou voltar lá pro respaw, tá bom? Com o nosso carrinho gringo Tô ligado Ah, vou dar um barra aqui, eu acho que já chego lá Pô, os caras... o cara de sniper ali Como que arruma o carro mesmo? Barra R Nossa, eu dei duas barra R Não E você? Eu tô esperando lá na loja de carro Beleza, já chego aí com o nosso carrinho Ih, não deu? Como você é burro Ah, é barra R minúsculo, né? É Como você é burro, cara Vamo lá, tiozão Opa Parece que tá quebrando o que? Que lado ali, velho? É que a mãe dele chegou ali, ele tá disfarçando Ah, tombou o nosso carro Ah, vai dar o cu filha da puta Filha da puta NÃO 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 TOMA Você tá tudo terminando Entra aí, Alan Tá tudo acabado entre nós Tá tudo acabado entre nós Agora você fica aqui com o seu Alan Atirador de Elite Não, vou atrás de você Eu não quero homem Eu quero uma coisa sozinha Eu sou uma véia, cara Mas uma puta que pariu Ó, ele tá saindo lá Saindo Beleza, então Globo Fica... Fica com Deus Fica com Deus Beijo, seu gato Que gay, cara Muito gay É uma filha da puta Se cuida, se cuida Gay demais Peraí, o que ele tá falando ali? Caralho, velho Fui-me Olha lá, o cara tá chamando a gente Que é menos foda, tá ligado? Olha lá, fui-me gato Beijo Meu irmão vai usar o PC Duas e meia da manhã Nossa, que LOL, hein? Depois a gente passa o bagulho pra você se inscrever no meu canal Globo Já saiu Ah, já? Ah, desculpa Eu fui lá pra ver o que ele tava falando e voltei, meu O carro sumiu O carro sumiu? Aham Cê foi Fui-me Como? Olha lá, o cara tá chamando a gente que é menos foda, tá ligado? Olha lá, fui-me gato, beijo Desculpa Desculpa Pô, cadê você, velho? Não Ah, já despistei já esses boiolas Haha São muito foda Cheguei, cheguei Cê tá aqui mesmo? Cê tá aqui mesmo? Tem certeza que cê tá aqui? Tô Tô te esperando então Que porca é essa? Que? Tá com o meu carro, filha da puta Haha Eu não tenho carro nada Esse aqui eu fiz pra mim Roubou meu carro Olha os caras, mano Tá correndo, tá correndo A Unicorn Ponies I love all the Ponies their flash and their bodies I chat with my KRL Chega dessa porra Mesmo O carro nada Esse aqui eu fiz pra mim O bom é o cara? Olha os caras, mano Essa coisa é essa coisa Mas se encontra lá na base Beleza Eu saí no keynote, cara Oh, mano, mas você também é troll, né Esse aqui é meu, cara Corta pra 18, vai Oh, ele quer roubar o meu, cara Não deixa não, só porque eu sou mulher Hum, boiola Mas papu O cara tá aqui, velho Eu falei, ele quer roubar teu carro Um final, um final Vou, vou, vou Vou pra cá, pra cá Eu vou lá na favelinha Vai, vai que eu te sigo Vai que eu te sigo Ele tá semelogente Ele quer roubar nosso carro, mano O que é, velho? Aqui, vamos entrar no meio da floresta Aqui, ó Aquele que eu tô Ai, que eu tô Putz, putz, putz Não, 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 não Aê Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Acelera Vai, vai Nossa, valeu O que? Você me deu rodo aqui Não, nada a ver, irmão Bora, bora Ele tá vindo também Isso aí é por sofrimento Ele vai me alcançar Só que ele não vai roubar meu carro Vem, vem, vem Cara, sabia que eu não conhecia esse lugar aqui? Eu conheço Putz, quase caí no laguinho ali, velho Ele já tá bem ruim, já É, tomara que ele caia no laguinho Aí, voltamos pra rua aqui, ó Ah, só Ah, putz, putz, capotei Voltei Pode pegar esse leite Você quer um meu agora Beleza, então É, tomara que ele caia no laguinho ali Cadê esses caras, filha da p***? Meu Deus, como eu sou o divo, só que não corto. Vamos pra praia? Barra praia. Vamos pra praia, vai. O que é aquela música lá? Ela corre na areia da praia e bate escura. Cadê você? Cadê você? Cadê você, cara? Eu tô de Lamborghini aqui. Carro potente. E é um mito, né? É um sonho de consumo de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É um carro que chama atenção. É um carro que toda mulher gosta. Caramba, tô bugado, tô bugado na sua Lamborghini aqui. Carro potente. O cara não morra. Como? Luciano Ferreira. Vai tomar no c***. Agora eu vou vazar daqui. Vou voar aqui de um doido. Oh! Como que você fez isso, cara? Olha aí. Tipo, eu tô com o lag do c***. Olha, eu tô dando um passo pra frente e volto uns 30. Puto, sou muito foda e o face tá... Bota um... O rama rama. Rama rama? Yeah. Jura! Ju sinto. Eu vou aumentar a mesa na minha equipe porque estragou a bolinha do mouse Eu to levando, eu to levando, eu to levando, eu to levando, eu to levando Eu to lev... molevei Maurício! Ô mano, você esqueceu da Kelly? Que? Você esqueceu da Kelly? Que linguice? Lazareto Nossa mano, achei um até o tesão pra gente triunfar Que gay, cara Chamou o Dragon Ball Z pra fazer fusão E aí, vai fugir? Vai fugir mesmo? Vamo, vamo, vamo corre, corre atrás, corre atrás Corre atrás, corre atrás Corre atrás, corre atrás Corre atrás, corre atrás Hoje não tio Vai que eu sei no espetáculo, ele vai dar a volta aqui Vou pegar ele por trás, eu tenho que eu consigo ver aqui pela parede Sou muito zóio Não vai avão senão Caralho eu vou morrer, eu vou morrer, eu to levando, eu to levando, eu to levando Você podia me ajudar né E o que eu tô fazendo aqui, ó? É isso aí, ele tá fugindo, corre, vai contra ele. Ah, subiu! Pô! Quase que eu matei ele. Você mata o cara, olha. Ó você aqui, paradinho. Escreve no chato lá. Ó o cara da beterraba aí, ó. Já voltou aí, ó. Toma, nobinha, meu Deus. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. E o cara fugiu. Me salvei. Que porra é essa, velho? Ó, filho da... Vamos causar aqui, Viverê. Skype lá, ó. Ó o cara, tá pedindo Skype. Passa, vamos passar. Tá me escutando bem? Tô. Então, por que que o Lucas tá estilando, sabe pra mim aumentar a boca do volume? Não sei, acho que... Não, pra mim tá no volume máximo e pra mim tá baixo ainda. Ô louco. Ô louco. Tirando então, vai arrumar o peito. Ah louco, Zepê. Como assim? Faz assim não, tio. Sua bicha. Deixa lá como fala, sua sinigaipa. Bicha não. Oxi. Ah, passa o Skype. Vai tomando seu... Ô, o Error fica pedindo Skype aqui, cara. Ah, manda ele se... Toma, 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 toma. Ô, toma, toma. Vai, vai, dá um filho da mãe. Vem aqui também bater nele, vem, vem. Chega aí. Eu tô indo. Ele tá aqui, cheguei, cheguei. Vamos dar um pau nele, vai. Toma, toma, toma. Nossa, você tá gravado ali, cara. Toma, toma. Aí, eu voltei. Oi, Rui. Oi, Rui. Oi, Rui. Toma, toma. Toma, toma. Toma, 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 toma. Ô, foi mal, eu te bati, foi mal. Foi mal, cara, não foi minha atenção. Eu faço tudo errado, cara. Imagina se eu fizesse. Ô, ZP, na boa, você não tá ouvindo? Tá pegando meu microfone aí? Tá pegando? Não, tá tudo de boa, tá de boa, tá de boa. Tá pegando então, né? Tá me escutando? Tá. Então pega aqui. Ai, é. Não sou você que fica pegando num jumento, né? Quê? Jô. Ah, não entendi. De oito. Faz pra nadir, faz pra nadir. Faz pra nadir de oito. Faz pra nadir. Não. Você é funkeiro, cara. Me desculpa. Já terminou o estudo? Engravidou alguma vagabunda? Isso aí que você ouviu no celular é ruído. Ruído. Eu não... Não consegui finalizar esse vídeo muito bem no computador, porque você vai me assaltar na cara dura. Ah, sei lá. Vamos falar do quê? Vamos falar de mulher? Mulheres? Mulheres. Ou você quer debater sobre política? Vamos debater sobre... Copa do Molo, manifestações? Não, então sobre política. Sobre política, então. O que que você acha da Cuba ser socialista? Eu não sei nem quem é socialista. Como você é burro. Qual sua opinião ao respeito da Coreia do Norte ameaçar os Estados Unidos da América? Então, cara, aí eu não tô entendendo muito bem o que você fala assim, porque você fala de uma maneira burra, entendeu? Não. Vamos falar sobre a Cláudia Leite? Vamos. Pô, pessoal, já, né? Descer a rola só pra acabar. Tá ligado que a... A... Ai, como que é o nome daquela mina? A que... gosta dela, né? Você não tá gravando, né, cara? Eu tô. Ô, cara, avisa, vai que eu falo uma coisa constrangedora. Ah, nada a ver. Você pode falar no... Acho que no vídeo eu corto daí. Pessoal, pode crer. Eu corto. Eu corto mal com o contão. Nossa. No vídeo você corta. Eu vou cortar só 50%. Daí 50% eu deixo, tá ligado? Ué. Nossa, mano, me falaram esses dias que a sua avó não é mais virgem, verdade? O cara, quando é caipira, é caipira. Quando é maluco, não é malandro. Ô, cara, segredo. É, segredo. Não, só me falaram, cara. Não que eu tenha nada contra, assim, tá ligado? Só me falaram. Ô, cara, deixa a minha avó em paz, cara. Falaram assim que a sua avó já não é mais virgem. Ah, eu fiquei meio assim. Eu falei, ah, será que é verdade, velho? Se eu fosse a mãe dele agora, eu dava um soco nessa cabeça. Ô, uma coisa constrangedora, eu sei, cara. Claro que é, cara. Isso aí é uma coisa pessoal, tá ligado? A da batizagem da minha avó nos seus vídeos é... Uma coisa que não é muito agradável pra mim. Coisa de que é retardado! Pra minha pessoa, sabe? Ô, desculpa aí, não, cara. Eu corto... Eu corto de novo 50%, beleza? Ô, beleza, então. 50% eu deixo. Pode crer. Daí 20% vai pro seu canal. Isso não faz sentido. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.